Meu amor, cada mensagem que eu faço é feita com muito carinho E prestando atenção em cada sentimento que flui do meu coração Pois te amo, porque você me ensinou a encontrar o meu destino E sempre serei apaixonado por você Por isso e muito mais Minha linda, eu encontrei em você o que me faltava E eu nunca poderia imaginar que fosse merecedor De ter alguém tão linda ao meu lado Sou muito mais feliz com você Desde a primeira vez que os meus olhos Pousaram em seu rosto angelical Eu tive a certeza de que nossa história era uma coisa de outro mundo Esse amor que nos anheu, a nossa realidade foi transformada pra sempre E é claro que a felicidade só aumenta todos os dias Pois eu me apaixonei tão repentinamente como alguém Pegando no sono, sabe? Seu jeito doce me envolveu Instigou-me a experimentar uma vida ao lado de outra mulher que Que me colocou em situações incríveis Nas quais nunca imaginava que estaria Essa mulher ganhou o meu coração Essa mulher é você, meu bem Por isso que eu te digo que Cada mensagem que eu faço Ah, é com muito cuidado, carinho Porque nós dois somos a junção perfeita, não é, meu bem? Do verdadeiro amor Afinal de contas, esse nosso amor tá guardado No nosso coração e vai permanecer forte de geração em geração Você faz parte da minha família Você é a minha família hoje E esse seu sorriso, ah, seu sorriso É nele que eu me perco, meu bem É você que me faz Fechar os olhos e sonhar É como se eu pudesse voar, meu amor Eu amo você Minha coelhinha Minha estrela guia Cada palavra Cada gesto de amor Eu sei que eu não sei lidar com pouca coisa, sabe? Eu sei que eu exagero às vezes em falar Mas mesmo assim é muito pouco Eu não sinto que eu falo que te amo o suficiente Porque você tornou a minha existência perfeita E quem não acredita nisso, meu bem, jamais viu ou viveu Um amor como o nosso Somos sim, meu amor Um par perfeito Eu sei que existem problemas, né? Ser perfeito um para o outro não quer dizer que não vai ter problemas Mas somos companheiros E na garra que possuímos para enfrentar os problemas Eu sei que juntos com a nossa determinação Nada vai impedir que a gente viva o nosso amor Nada vai prejudicar o nosso amor Eu vivo por você E eu me misturo a você, meu bem Acima de qualquer coisa Eu respeito você E isso sim é um amor perfeito, não é? O amor que já viu Temos sim tempos ruins Que já se machucou, a verdade Mas que sempre colocamos um sentimento mais puro e verdadeiro No mais alto grau de prioridade Ah, meu bem, eu não sou muito bom com as palavras Mas eu gostaria tanto que você se lembrasse todos os dias O quanto eu amo você Queria muito que você soubesse todos os dias Que desde que você apareceu E decidiu ficar Tudo Tudo se coloriu Minha vida era cinza, amor Parecia naqueles filmes do Charlie Chaplin Preto e branco Aí você veio e coloriu o meu mundo O meu sorriso Com cada detalhe que compartilhamos lado a lado Os nossos momentos de amor Se multiplicam Minha doce mulher Eu amo tanto você, meu bem Amo tanto você E somos um casal apaixonado E isso me faz Ser feliz Ser feliz pra mim é ter você Só você pra amar E nada mais me interessa no mundo inteiro Pra nós dois eu desejo todo o amor do mundo E olha A sua vida, meu bem É a minha vida hoje E nós vamos viver além da nossa vida Pois eu te amo Além do amor Cada pedacinho de mim Sempre vai haver muito de você, meu bem Ah, minha vida Eu já vi uma frase E eu vou repeti-la porque é a mais pura verdade Que diz assim que se eu tivesse que escolher Entre te amar ou respirar Eu usaria meu último suspiro pra dizer Eu te amo Lindo mesmo É ver seus olhos brilhando No amor No prazer que sentimos ao lado um do outro Meu amor Por você é maior que qualquer coisa desse mundo Eu quero tanto ficar com você E fazer você feliz, meu bem Quero iluminar sua vida com os meus carinhos Te fazer se sentir querida e amada E te mostrar que o futuro, meu bem Tem algo especial E coisas boas vão acontecer Pois eu quero você, meu amor Eu quero esse amor pra sua vida, pra minha E quero continuar nessa estrada Pra te fazer feliz E pra ser feliz com você Pois eu te amo além de tudo na vida Você tem um valor imensurável É sério Você tem qualidades Que são difíceis de encontrar em outras pessoas Por aí nos dias de hoje, não é, meu bem? Por isso eu só posso me sentir muito feliz Pois você é a mulher da minha vida O amor que eu sempre sonhei em ter Só posso me sentir Só posso me orgulhar muito de você, minha mulher Uma mulher Uma mulher como você Simplesmente é rara de existir E você é a mulher da minha vida E você é a mulher da minha vida E você existe que eu sei E eu me orgulho Minha rainha Senhora da minha vida Quero te valorizar Corresponder o seu amor Quero ser o homem extremamente especial e único E você é a mulher da minha vida Que você é a mulher da minha vida Se sentir cada vez mais feliz Como é bom saber Que ainda existe respeito no mundo, não é? Obrigado, minha querida Eu te admiro cada vez mais Você fez o meu coração esquecer Todo o medo de amar Meu pobre coração Ouça o tom da minha voz, minha vida Entenda que você é como uma música romântica Que me envolve e me fascina Você é tudo Minha menina Minha garotinha Linda Tô aqui pronto pra te amar E pra trazer todo o amor do mundo Te fazendo se sentir a mulher mais completa Amar você, meu bem É tão bom É tão bom te amar assim Sem culpa, sem medo Sem desculpas Te amar com todo carinho Com todo respeito Sentir o coração gritando De amor dizendo Palavras de amor e carinho Sem precedentes em todo mundo Amar você, meu bem É me sentir saciado de prazer No calor do amor No calor do nosso amor E eu quero sempre Eu quero sempre falar E eu quero sempre falar baixinho Baixinho no seu ouvido mesmo, amor Que sou loucamente apaixonado Simplesmente apaixonado Por você, minha doce coelhinha Minha doce coelhinha Minha estrela guia Te amo Minha doce coelha Legenda Adriana Zanotto